e fala seus mal acabado olha só com que eu tô aqui ó e aí você veio de Volts hoje foi veio e conseguiu você veio de São Paulo até Campinas e agora eu vou de Royal para fazer os Romeiros contigo adivinha qual qual com a sua aqui que não é eu vou aí a moto dele galera vai com a GT massa cara vamos fazer com duas gente com uma continente ao GT e uma intercepto intercept com em homenagem ao nosso amigo Anderson o gaúcho dos raios agora o nome dessa moto oficial é Brian Winfield você é um fanboy cara você tem uma jaqueta da rola você não veio com a jaqueta porque cara tava sujo usar todo dia vai 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 gente estamos aqui na Royal Enfio também do lado dos Romeiros vamos fazer o rolê para fazer quilometragem na intercept com ela tá com 27.5 quilômetros a zero o rique meu irmão vai me ajudar aqui a fazer essa quilometragem amanhã vou deixar que eu já vou deixar aqui hoje à noite a gente volta no final do dia ele vai com a continente ao GT eu vou deixar aqui para o pessoal já fazer a troca de óleo né fazer a troca do óleo reaperto tudo mais da da primeira revisão de 500 quilômetros hoje a gente vai rodar bastante e vocês vão curtir aí o passeio vou fazer com meu irmão vai ser legal para caramba e a gente vai estar partindo essa semana ainda lá para Foz do Iguaçu Paraguai depois a gente vai para Curitiba fazer as serras vai ser muita viagem aqui pelo menos uns dois mil quilômetros nessa primeira passada e ainda vou fazer mais dois mil quilômetros voltando para Salvador então vai acompanha tá você que tá aí me assistindo agora acompanha aqui o canal não perda não perda não percam aí as os próximos episódios vale a pena tá bom e ainda mais com esse doido aí que é meu irmão meu parceirão aí de doideira agora a gente vai viajar vamos fazer um rolê muito divertido então não percam aí os próximos episódios bora bora seu mal acabado é que tá aqui cheio aqui ó cara esse cara é mais baiano do que eu bora seu baiano eu morro dinheiro com esse cara gente é doido ele é doido mesmo gente é doidinho mesmo e cara vocês estão me cobrando o teste ride com a continente LGT eu vou fazer tá mas por enquanto eu quero rodar bastante na minha que tá linda né gente você já vindo depois eu vou mostrar tá depois eu mostro com detalhes lá nos romeiros bora e ele todo Royal Winfield ó é um fã bobão mesmo e tu é um fã bobão da Royal mesmo hein cara todo todo Royal Winfield ó luva mochila é que era com essa né tô ligado bora E aí no sábado vem uma galera aqui e eu tava aqui no sábado né aqui na concessionária na Royal de Campinas e vem o pessoal aqui né me conhecer pô muito legal quero mandar um beijo a todo mundo eu não vou falar o nome de cada um porque senão eu vou acabar deixando de falar o nome de todo mundo que veio para cá mas um beijo a todo mundo que veio para o Royal de Campinas vem me conhecer tirando foto tem gente que comprou moto aqui teve uma galera massa que veio para cá comprou a interceptor com os acessórios viu acessório na quinta-feira que eu postei e já no sábado veio colocou todos os acessórios que tem na minha muito legal e um beijo a todos vocês tá lembrando que eu vou ficar aqui em São Paulo até o final do mês então quem quiser e puder me conhecer aqui em Campinas apareça aqui na loja é lindo né cara esse é o é o esportivo cara original é e legal que ele baixa então ele tem é a cara ela tá completa rica ela tá completinha cara essa daqui é o que vem na moto sim é você tem regulagem aqui altura bora e o rica ligado no 220 urgente mas na estrada não é assim não viu galera na estrada não é assim não na estrada tiozinho igual tio aqui enfim acompanha esse rolê aqui que vai ser legal para caramba olha aí pessoal pela primeira vez a motoca na rodovia a gente está indo lá para os romeiros e eu tô respeitando aqui a velocidade máxima de 100 quilômetros ou 4.000 giros lembrando que a moto ela saiu de lá da Royal com vinte e sete ponto cinco quilômetros agora ela tá com trinta e cinco ponto três primeira vez que ela toca o pneu na rodovia a lá rua para Deus seja louvado que abençoe essa viagem essa motocicleta e todos os próximos quilômetros da vida dessa moto e sim a moto tem vida vamos lá pessoal ai quem tá na frente aí vocês já sabem né o mal acabado do rick ele tá com a continenta ao gt cedida pela royal winfield campinas e o rolê de hoje vai ser suave vai ser para a gente fazer essa quilometragem vou deixar o royal a interceptor na royal campinas hoje no final do dia e eles trocam olha amanhã moto tá liberada e até o final da semana a gente tá partindo para fora do iguaçu e eu tô com o banco original hein galera bora ver se essa bunda é de ferro já já no decorrer dessa viagem esse passeio né viagem esse passeio aqui eu vou dando as primeiras impressões da intercept com na rodovia na rodovia o banco suspensão posição de pilotagem tudo tá bom freios vou dar real para vocês ae aem o ae o Riquinho, fala aí, a gente está onde agora? Então, a gente acabou de sair da Anhanguera, saindo de Campinas E estamos entrando aqui na Bandeirantes A rodovia dos Bandeirantes, ela foi eleita durante 5 anos consecutivos Como a melhor rodovia do país Ainda estou saindo aqui, é da São Paulo Entrando na Castelo Branco, que é outra rodovia Para chegar na rodovia dos Romelhos Tá, então a gente saiu da Anhanguera Estamos indo para Bandeirantes agora Estamos na Bandeirantes, aqui começa a Bandeirantes A melhor rodovia do país De lá a gente vai passar por São Paulo E entrar na Castelo Branco, outra rodovia que vai em sentido Paraná, Oeste É legal você explicar isso para os inscritos Principalmente para o pessoal que não conhece São Paulo Então, toda vez que você quiser parar para explicar para a galera A gente encosta e mostra para o pessoal Fechou Está tudo certo aí? Tudo em ordem, maravilha de moto Deixa eu falar uma coisa para você Eu canso menos com essa moto em rodovia Menos do que com a Meteor Sério? É verdade De verdade mesmo Agora Cara, que delícia Você não precisa forçar demais para chegar aos 100 km por hora 100 km, 4.500 giros Cara, aqui está 4.000, você acredita? Está muito legal Está muito legal Está da hora E 100 km por hora é uma velocidade muito tranquila Tranquilo É, vamos lá Bora lá Seja posee Si, come on Seja posee Olha, o Rick está me mostrando aquele pico ali, eu acho que é o pico do Jaraguá. Posso estar enganado, posso estar falando bobagem, mas ele me mostrou, olha, ele está mostrando, deixa eu encostar nele aqui, chegamos no trecho urbano de São Paulo, pessoal, Marginal Pinheiros. E eu vou dizer para vocês, estou sentindo dores no joelho, nesse joelho aqui. Não é nem no joelho, é na coxa, na parte interna. É o costume, né? Eu estou acostumado com moto trail, moto mais alta. Ou então a chiquinha, que a perna fica esticada para frente, né? Então essa moto aqui que é mais, pegada mais esportiva, já tem muito tempo que eu não rodo em uma. Desde a Bandit. Então eu estou desacostumado. Estou bem desacostumado. Mas eu estou sentindo dor nas costas. O banco é ruim, tá gente? Não tem como dizer que esse banco é bom. Mas até agora eu não estou me queixando, não. De dores. Nos glúteos, não. Ainda não, tá? Mas é muito pouquinho, né? 100km. Não é nada. Menos de 100km. Menos de 100km. Eu já rodei. Nessa rodovia. Quando bater 130km aqui, a gente já... 127, né? Aí sim. Mas digo para vocês que eu já estou sentindo dores aqui na parte interna da perna. É exatamente pela pedaleira ser mais recuada. E eu vou ter que me acostumar com isso, né? Porque ainda vamos ter aí... Olha o Rick que está me dizendo que tem radar. Tem que rodar de boa. Aqui é... Aqui é barril, tá? Aqui tem que ser a 50, 60. Por isso que ele roda de volts para cima e para baixo. Um beijo para todos os meus amigos de São Paulo. Todos os meus inscritos de São Paulo, capital. Dessa vez eu estou só de passagem. Mas quando eu voltar dessa viagem lá para o sul, eu venho para cá e vamos tentar fazer alguma coisa. Velocidade de 60km por hora para vender veículos leves. É, aqui é muito... Galera, aqui é muito fiscalizado mesmo. 50km por hora. De uma hora para outra já muda para 50. Caraca. Tinha uma placa ali sinalizando de 60, logo depois de 50. Um radar de 50. Meio doido isso, né? Imagina para você que não conhece a cidade. Chegar aqui... Vai seguindo o 60km por você ver. Você vai se lascar, fi. Aí que está me dando todas as dicas aqui. Para eu não passar da velocidade, né? E aí, Chico, agora a gente acabou de sair da Bandeirantes, onde você viu a rodovia muito boa, né? Ali a máxima é 120km por hora. A melhor rodovia do Brasil. Aí pegamos o freio, acho que dentro de São Paulo, que é a Marginal Pinheiros. E agora aqui se inicia a Caçaro Branco. Aqui nós vamos chegar até a Araçaro e Roma, daqui a 50km, como é de Romeiros. Cara, a rodovia lá... A última que a gente pegou foi a... Bandeirantes. Bandeirantes, maravilha. Boa demais. A Anguera também está legal. Agora a Bandeirantes muito boa mesmo. A velocidade mínima de 90 começa agora e vai até 120 lá na frente. Agora é engraçado. Você vê uma placa lá atrás falando de 60km por hora. Logo depois, um radar de 50, cara. Que maluquice, cara. Que loucura, cara. É, se você não tivesse falado, eu estava passando a 60, cara. Que loucura, cara. Então vamos lá. Estamos na Castelo Branco, né? Castelo Branco. Tá bom, vamos lá. Aqui a média, aqui, está aqui até o radar agora. Até o pedágio. É 90, 100 por hora e depois 120 de novo. Beleza. Essa daqui é o que vai levar a gente para o Paraná, para a Porto do Açú. Essa aqui que a gente vai. É, a gente vai por ano depois. Beleza, vamos lá. Pessoal, paramos aqui, uma chuva. Vamos ver se vai dar para a gente ir para a Romeu. Será que dá, Riquinho? Porque assim, cara, se estiver chovendo demais, é melhor a gente abortar, cara. Não adianta. Aí a gente volta. Acabamos de passar o pedágio da Castelo Branco. É. Aí começamos a subir agora, paramos no grau aqui de Barueri. Vou esperar, mas deve ser rápido, Chico. Já já passa e a gente continua rodando. É, mas o lance é lá ficar molhado, entendeu? É, rápido está ruim. Aí fica chato. Eu prefiro... Cara, a gente já deu aqui 150 quilômetros quase, 150 quilômetros. 150 para voltar a 300. 300 aí, aqui já dá, entendeu? Para mim já dá. Eu já falei com o Fernando, ele disse que está tranquilo. E aí a gente volta. Eu acho que é tranquilo. Para passar a juba de mais um rolê, mais um 50 para frente. Sim, depois a gente volta. Vamos ver mais, vai dizer, mas é isso aí. Mas está legal, cara. Mas assim, o negócio... O objetivo hoje era esse. Pegar a rodovia, rodar, fazer quilometragem para rodar e trocar o fluido, trocar o óleo. Para dia 7, né, a gente já está pronto para pegar a rodovia. E aí na rodovia, bichão, não é uma manteiga? Cara, eu achei a retomada, torque, potência perfeito para quem faz a nossa tocada, cara. 100 quilômetros por hora, 120. Não precisa mais do que isso. Agora, uma coisa que eu estou bem desacostumado é a pedaleira recuada, cara. Eu já tive bandite, velho. Eu tive moto esportiva. E, cara, aqui dentro da coxa é falta de exercício, cara. Sedentário. E aí eu estou sentindo uma dor aqui. Eu vou pôr aqui para o pessoal dar uma olhada mais do tipo. E ela não é tão recuada quanto a AGT. Mas, cara, eu acho que ficaria melhor, sabia? Ali, né? Eu sei porque ela é mais baixa para mim. Essa moto é baixa para mim. Eu fico com o joelho muito dobrado. E essa parte aqui incomoda, incomodou. Mas não senti dor nas costas. Não senti dor no glúteo. Nada. Nada, cara. Por enquanto, não. Agora o banco é duro, né? A gente sabe que o banco é duro pra caramba. O banco é duro. É, cara, tomando. Tomando. A minha percepção na AGT, eu prefiro ela do que a Mitior para rodar, porque eu me sinto mais confortável nela. E não dói a lombar, né, cara? Eu não estou sentindo dor, cara. Se você me colocar para rodar essa moto até o Paraná, eu vou com ela sem cansar, cara. De boa. Ah, tá legal, cara. Pessoal, é isso. Eu não sei se... A gente... O objetivo era ir para os Romeiros, mas a gente faz isso em outro momento. Não tem problema. E o Rick está fazendo aqui um grande favor para mim, uma grande ajuda. Estou me divertindo. É, cara. E a gente rodando. Esse é o objetivo, é rodar, fazer a moto rodar para a gente poder fazer a primeira troca de óleo. Porque o objetivo mesmo é a gente fazer a grande viagem aí de 2 mil quilômetros, né, que a gente vai fazer lá para... É, legal, ó. O táxi amarelo. E o grande objetivo é esse, a gente rodar os 2 mil quilômetros, né? Vem cá, será que a gente pega a catarata lá cheia? Não, não vai pegar cheia não, mas vai dar para se divertir bastante lá, Chico. É, está muita seca, cara. Está bem. Mas está muita seca lá. Está bastante, Chico. Mas vamos torcer agora para esses dias que vai vir de chuva aí dar uma melhorada lá. Mas está muito seca, eu vi lá nos últimos dias. Olha, eu estou sabendo que você vai querer trazer umas bujingangas lá do Paraguai. Vamos levar um monte de coisa. Vamos trazer um bom prazer para o Playstation 5. Tá bom. O pessoal da Receita Federal está te assistindo, viu? A gente decidiu não ir para o Romero, tá, gente? Paramos aqui no Poço Grau. Aqui na Castelo Branco. E eu achei melhor não seguir para a gente poder ainda levar as motos lá para Campinas. Já fiz aí os 300 quilômetros. Quer dizer, fiz 150 quilômetros. Vou fazer os 300, né? E já é o suficiente para eu poder fazer a troca de óleo. Lembrando, essa moto, a primeira revisão é de 500 quilômetros. Mas como eu sou patrocinado, essa moto é patrocinada. Toda essa viagem aqui é patrocinada pela Royal de Campinas. Então a gente vai fazer a troca com 300 e poucos quilômetros pela conta de Campinas. E não é o praxe, tá, gente? Não é o normal. Mas como a gente já está em cima da viagem, estamos em cima da hora. Então vai dar para a gente fazer sim. Então eu quero já chegar a tempo para poder devolver a moto. Já fazer a troca de óleo amanhã, enfim. E está aqui a Continenta OGT. Riquinho já está ali fazendo vídeo. Gente, muito legal. Velocidade de 100 quilômetros por hora, 120. A moto você não precisa esgoelar muito. Não precisa. Muito suave, muito tranquilo, com o meu peso. Não precisa esforçar muito esforço com a moto, enrolar o cabo, nada disso. De boa. E eu estou respeitando o amaciamento, né? Não passar de 4 mil giros, que fica em torno de 100 quilômetros por hora. Às vezes aí eu dou uns picos de 120 na hora de ultrapassagem. Mas nada demais, tá? E o que eu senti de incômodo no corpo? Pedaleira, recuada, desacostumei. Tive bandite, vocês sabem. Desacostumei, então estou sentindo dor na parte de trás da coxa. É costume. Opa! Vai, se joga. Faz aí. Aí, ó. Gente, adorei. Os retrovisores esportivos dá para regular. O pessoal da Rony instalou. Na realidade, eles montaram a moto, né? Fizeram a surpresa para mim, como eu mostrei no outro vídeo. Deixaram do jeito que eles queriam e me apresentaram, né? Fizeram a montagem e a customização com todos os acessórios originais. Está com exceção desse suporte do celular e desse corta-pipa. O resto é acessório original. Está linda. Eu tinha esquecido de falar do protetor de motor, tá, gente? Olha o cromado, ó. Ele é tão... Eu lembro que o Fernando tinha pedido um preto. Ele fez, cara, bota o cromado que é mais bonito. E realmente, ele some na moto. Não dá nem para ver. E o pessoal da Royal de Campinas teve extremo bom gosto na hora de montar essa moto. E lembrando das coifas também. Na realidade, o guarda-pó original da Royal. E todo mundo se apaixona pelo retrovisor. Muito bonito. Muito prático. Porque você ajusta a altura. Estou apaixonado. E boa para a estrada. Afinal de contas, é uma moto de rodovia, né? Bora, Chico. Bora. O que mais, então? Vamos voltar para Campinas. Aqueça de etiqueta aqui, da luva. Bora lá. O cara todo fanboy da Royal. Completamente fanboy. E o pessoal fala, meu. Eu falo, sua moto rica, parabéns. Vem, pessoal. Vamos lá, então. Olha, se eu quero te ver. Eu quero te ver. Ei. Remolde. Remolde. Bora, galera. Vai. Doido. E lembrando, galera. Eu estou usando uma jaqueta da SW. Jaqueta Panger. Que é meu patrocinador para todas as viagens aqui do canal. Quero mandar um beijo a todo mundo da SW. Sem dúvida, essa aqui é a melhor jaqueta que eu já usei, galera. Já é a segunda viagem longa que eu faço. Essa. Quer dizer. Será a segunda, né? Porque eu já fiz uma longa. Essa aqui serão 4 mil quilômetros aproximadamente. Com essa jaqueta. E é espetacular. Jaqueta Panger. Da SW. Se você quiser comprar essa jaqueta. Vai lá no www.kmmotoshopbahia.com.br Tem desconto de inscrito, hein, galera. Ó, o caminhão vai apanhando, viu. E essa jaqueta aqui, ela tem mais duas camadas. Tem uma camada de frio e uma camada de proteção à chuva. Todas removíveis. Eu tô agora sem nenhuma das duas outras camadas. E ela é cheia de bolso. Pra vocês terem ideia, aqui atrás, no bolso de trás dessa parca. Eu tô com a minha GoPro. A minha segunda GoPro. Com uma haste. Então tem uma haste e uma GoPro. Tá aqui atrás. Não me incomoda em nada. Tô com um celular no bolso. Dois celulares. Enfim, tô bem carregado. E tá super confortável. Pegamos um pouco de chuva. Ela é resistente à chuva, assim, sem a capa, né. E eu quero... Parabenizar a SW por... Ó, a fiscalização eletrônica do Rick aí me chamando a atenção. Parabenizar aí a SW pelo produto incrível. Recomendo a vocês. Vocês que vão me acompanhar na viagem que vai rolar pra Foz do Iguaçu. Agora. Depois Curitiba. Serras Paranaenses. Serras Catarinenses. E depois a gente retorna pra São Paulo. Pra Campinas, na realidade. Vocês vão perceber a qualidade dessa jaqueta. Vocês vão perceber de todas as formas. Chuva. Calor. Corta bem o vento essa jaqueta. Então, vocês vão perceber bem a qualidade dessa jaqueta nessa viagem. Então, convido aí a vocês todos me acompanhar. Essa viagem bem importante aqui pro canal. Pra mim. Vou viajar com essa moto. Ela já tá com 135.4 quilômetros. E ela é uma moto de rodovia, tá, gente? Moto pra rodovia mesmo. Tão indo pra São Paulo, voltando, né? Eu que pedi pro Rick pra gente não seguir pros Romeiros. Pra poder dar tempo pra gente chegar ainda na Royal. E devolver a moto. Eu consegui fazer a entrega. E amanhã cedo eles já fazem a troca de óleo. Pra eu poder já deixar a moto pronta. Pra viagem. E vocês sabem que eu curto muito caminhão, né? Tô vendo os caminhões aqui mais antigos. Que eu tô pirando. Olha um da frente aí, ó. Eu curto demais caminhão, galera. E por isso que eu gosto tanto dos caminhoneiros, né? Mas eu me amarro em caminhão. Olha essa relíquia aí da frente. Vou tentar passar por ele. E aí eu fico curtindo os caminhões. Vamos lá. As perguntas que vocês vão me fazer, provavelmente. Chico, esse banco, como é que é? Já rodou aí 100 quilômetros com a moto. E aí, esse banco é bom? É duro, galera. É uma tábua de passar ferro. Literalmente é uma tábua de passar ferro. Mas até agora eu não tô sentindo dor, tá? Eu só 100 quilômetros eu rodei, gente. Muito pouco. Não é muito parâmetro. É como se fosse um rolezinho, né? Mas eu sei que esse banco, ele vai me causar problemas. Vou me transformar no tio Chico calça quadrada. Olha esse aqui, galera. É um NH, eu não sei qual, tá? A relíquia ali. Enfim. Aquele ali deve ser 90 e alguma coisa. Aquele cavalinho ali. Enfim, vamos lá. Banco é ruim mesmo, tá? Não adianta. Banco é duro. Faz parte. Infelizmente, não deu tempo pra... Pra chegar o banco Comfort. Que o banco Comfort, pelo que eu vi, ele... O Felipe lá, o consultor de vendas da Royal, ele tem uma continente da GT igual do Rick. Igualzinha, mesma cor. E com banco Comfort. E ele me mostrou... Na realidade, só muda a densidade. O formato é o mesmo. E muda a densidade. Dá mais conforto. Então, gente, eu vou... Vamos nessa. Não deu tempo pra chegar. O pessoal da Royal Campinas me entregou a moto completa. Inclusive, com todos os acessórios possíveis. A gente ainda vai instalar... Amanhã, o afastador de alforges. E... Vamos lá. Não deu tempo. Vamos usar esse banco mesmo. Não senti dores nas costas. O que pegou mesmo, galera, foi a... A parte interna da coxa. Aí, pegou. E eu acho que é falta de costume mesmo. Essa moto é um pouco mais baixa do que a Bandit, por exemplo. Eu tinha uma Bandit. Eu acho, tá, gente? Eu acho que é um pouco mais baixa. Talvez não. Seja a mesma altura. E eu tô viajando. Mas... Desacostumei, né? Já tem... Dois anos que eu vendi a Bandit. Quase três. E... Desacostumei, né? Agora só tô rodando de moto alta. Ou a chiquinha, que é a pedaleira avançada. Não é avançada, mas é um pouco mais centralizada. Eu falei avançada da outra vez, mas já não. Um pouco mais centralizada. Aqui, a pedaleira é recuada. Então, é questão de costume. O Rick, ele fica de boa. Porque ali, ó. Eu ainda acho que a posição de pilotagem da Continental GT é mais confortável do que essa. Por incrível que pareça, galera. Porque você fica com a perna mais recuada. Aqui, não. Quem é mais alto vai ficar com a perna mais dobrada. Eu tô com a perna mais dobrada. E isso que tá me gerando um pouco de incômodo. A Continental GT, ela acaba trazendo a perna um pouco mais pra trás. Então, eu... Até mesmo eu tinha uma percepção distorcida da Continental GT. Por isso que o Rick, ele gosta tanto da Continental GT. O próprio Felipe, lá da Royal de Campinas, consultor. Ele tem... O Felipe, ele tem... Porte avantajado, igual o meu. E ele diz que não sente dor nenhuma. É de boa. Tá acostumado. Então, eu entendi que, exatamente pela pedaleira mais recuada, ela acaba tendo a posição de pilotagem mais confortável. Pra uma pessoa mais alta como eu. E mais avantajada. Eu sou grandão, gente. Então, eu sou mais alto do que o Rick. Então, fica... Um pouco desconfortável. Mas também é de cada um, tá? Você que é mais alto, sugiro que você faça um test ride. Faz o test ride. Pra ver se te atende ou não. Eu tô percebendo que, pra mim, essa moto é que eu vou ter que me acostumar. Mas o que me deixou mais... Feliz com essa moto é... É a potência dela. Ela tem um torque legal em média alta. Ela entrega um torque legal em média alta. Que você consegue dar uma retomada boa. Eu fiz algumas retomadas aqui. E olha que mantendo o limite de amaciamento. Que é até 4 mil giros. Então, eu fiquei entre 100 e 110. Às vezes eu dava uns picos de 120. Passava dos 4 mil giros. Chegava a 4 mil e 500 giros. Quase. Pra fazer uma ultrapassagem. Então, ela tem torque em média alta rotação. Pra você fazer as retomadas seguras. E fazer as ultrapassagens. De bitrem. Como esse aqui. Carros. Por exemplo, agora. Eu vou dar uma chamada aqui, ó. Pra sair de perto da carreta. Ela vai. Pronto. Soltei aqui, ó. Ficou de boa. Então, é uma moto feita pra rodovia. Feita pra viagem. E o banco tem jeito, tá? Tem jeito. Tem muita gente aí. Muitos profissionais fazendo banco. Conforto. Então, tem jeito. Quanto a pré-detonação. Não dá pra saber nada ainda, tá gente? Algumas pessoas podem me perguntar. Tio Chico já ouviu pré-detonação? Galera, o motor tá novinho. Cento e quarenta e três. Cento e quarenta e quatro agora. Quilômetros rodados. Pré-detonação você só consegue perceber depois dos cinco mil quilômetros. E depois dos cento e vinte quilômetros por hora. Então, vai demorar bastante. Até que eu perceba. Mas se eu perceber. Claro que eu vou informar vocês. E por isso que eu indico essa moto. A pegada dela é diferente da Himalaya. A Himalaya a gente sente a pré-detonação. Colocou na rodovia a gente já percebe. Essa aqui não. O relato do pessoal que tem essa moto. Na rodovia você só percebe depois dos cinco mil quilômetros. E a partir de cento e vinte quilômetros por hora. Posição de pilotagem. Aí eu falo em relação ao guidão. Um pouco mais avançado. O corpo um pouco mais à frente. Rodando na cidade eu pensava que isso ia me incomodar. Mas não. Não me incomodou. Como eu disse. Não senti dores nas costas. Esse retrovisor é um show à parte. Porque eu lembro do primeiro vídeo que eu falei pra vocês. Por isso que eu tava pensando em mudar a altura. Inclusive quero mandar um beijo grande ao Felipe. Que é mecânico do lado da Royal. Foi ele que instalou. Colocou na posição. E ele perguntou. Chico você quer mudar? Quer que eu mude a altura? Eu disse. Não Felipe. Eu vou confiar no teu. No teu gosto aí de mecânico. Você já tem costume de montar as motos. Cara. Tá perfeito. O Felipe foi perfeito. Deixou todo alinhado. Tá lindo aqui. Então eu não vou mexer não. Eu vou deixar do jeito que o Felipe fez. E tá super bem posicionado. Tô enxergando tudo. Tá numa posição esportiva. Deixou mais baixinho. Essa bolha é um charme. É linda. Fala pessoal. A bateria caiu. A gente tá na Tietê então. Indo pro... Pra Bandeirantes. E vamos pegar em Anguara. Indo pra Campinas. Infelizmente caiu. A bateria. Tipo o Volt. Sabe, galera? A bateria da GoPro é tipo a Volt. Marginal aqui em São Paulo é barril. Quero mandar um beijo aí a todos os trabalhadores das duas rodas aqui de São Paulo. Um beijo. Todos os mototaxistas. Trabalhadores de aplicativo aí nas duas rodas. O pessoal de entrega. Motofretistas. Um beijo, galera. Beijo a todos os meus inscritos que trabalham aqui em São Paulo. Um beijo. Tio Chico invadindo a área aqui. Fazendo bagunça aqui na Tietê. O que eu disse lá atrás, que eu não sei se saiu na gravação porque a câmera parou. É que essa moto, ela remete à minha infância. A lembranças da minha infância. Muita coisa da minha infância. E uma das coisas que eu... Quando eu vi essa moto a primeira vez lá em Campinas. Eu vi esse troço aqui que o Rick achou horroroso. E que eu acho lindo. Essa almofadinha aqui. Da Royal. E eu lembro que quando eu vi a primeira vez. Eu falei, Fernando, a minha moto eu quero com isso aqui, cara. E essa moto foi toda montada pela galera de Campinas, né. Tá do gosto deles. E eu amei. Eles fizeram uma surpresa pra mim. Como vocês viram lá no outro vídeo. Deixaram a moto lá na garagem do hotel. Eu fiquei super feliz quando eu vi toda montada com acessórios originais. Isso aqui remete à minha infância, galera. A minha primeira bicicleta era uma Calloy Cross. Quem é velho dos anos 80, assim como eu, lembra da Calloy Cross BMX. E a minha Calloy Cross tinha uma almofada dessa. Sei lá, uma espuminha dessa. Chamava de espuminha. Uma espuminha dessa aqui. E, cara, essa moto, ela remete muito à minha infância. Mais à minha infância. Porque eu sempre quis ter uma... Já na minha fase... No início da minha fase adulta, eu queria ter uma CB400. Mas eu não tinha grana. Mesmo a moto sendo velha, eu não tinha grana. Era muito ferrado. Porque na minha infância... Na minha infância, eu era louco pela CB400. Eu via essa moto e eu ficava doido. E eram as motos mais caras do Brasil, né? Eram motos muito cobiçadas. A CB400, 450. E essa moto remete muito a essas motos mais antigas, né? A CB400, o som... Eu não tô falando de potência nem nada disso não, tá, gente? É memória afetiva mesmo. Então a Interceptor é uma moto que me traz uma memória afetiva muito gostosa da minha infância. Daí, o porquê que eu quis comprar essa moto há um ano atrás, exatamente... Desculpa, há dois anos atrás, exatos dois anos atrás, quando essa moto foi lançada. E, infelizmente, eu não consegui comprá-la. Porque... Uma concessionária aqui do Brasil, do Centro-Oeste, me deu a opção de não comprar. O consultor de vendas, o vendedor, disse que... Eu fiz alguns questionamentos a ele da moto e tal... E ele, de forma impaciente, disse... Olha, o senhor tem a opção de não comprar. E eu disse... Então tá bom, eu não vou comprar, não. Conversei com o gerente, o gerente disse que pessoalmente ia me vender. Até hoje, tô esperando ele me vender. E aí, eu tinha desistido, né? Fiquei... Tomei desgosto. Fiquei muito chateado com a forma que a Royal me tratou. Sendo que eu tinha dinheiro pra poder comprar e... Enfim. A história vocês conhecem. Acabei comprando a Chiquinha. A Harley Davidson, em Bahia, me abraçou. Eu comprei a moto valendo duas vezes o preço da Interceptor. O qual eu não me arrependo. A Harley, a Chiquinha, que vocês conhecem. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela minha moto. Mas essa aqui tem um sentimento... Que remete à minha infância. É uma coisa muito afetiva mesmo. E graças a Royal Winfield Campinas. Que me abraçou. Que é meu patrocinador. Eles viabilizaram essa moto. Pro canal. E tá aqui, ó. Dois anos depois. Eu tô com a minha Interceptor na cor que eu queria. Orange Crush. E patrocinado pela Royal Winfield Campinas. Que me provou que a Royal Winfield não é uma concessionária. Uma simples concessionária do Centro-Oeste. Que tem um atendimento péssimo. Que a gente sabe. E uma concessionária de quinta categoria. Mas sim, a Royal Winfield Campinas. Que é a melhor concessionária do Brasil. Tá aqui. Essa moto eu já tinha que ter buscado há um ano atrás. Em outubro de 2020. Mas por causa da pandemia não deu. Então eu tive que adiar a vinda. Adiei por um ano. E hoje eu tô aqui com o meu irmão Ricardo. Que é um amigo mesmo. É o meu amigo e irmão. É um cara que... O que eu preciso, ele tá aí por mim. Esse cara é meu irmão, né? Não é colega, nem... Colega de YouTube, nem nada disso. É meu irmão, meu amigo. É um cara que eu confio. Tem esse jeitão dele aí que algumas pessoas não gostam. Mas é como ele diz, né? E como eu digo também. Quem gosta de mim vai gostar de mim do jeito que eu sou. E quem não gosta também. E... Tá aí. Tamo aqui. Vamos fazer uma viagem juntos. De dois mil quilômetros. Vamos pra Foz do Iguaçu. Vamos pra Curitiba. Vamos fazer Serras Catarinenses. Serras Paranaenses. Eu vou de Interceptor. Ele vai de... X-Max. E tá aqui. Realizei minha vontade de ter meu... Desejo de ter essa moto. E tô muito feliz. E a moto é uma delícia, galera. Delícia, delícia, delícia. Eu sei que essas dores que eu tô sentindo na parte interna da coxa. Eu acho que eu vou me acostumar. Eu vou deixar de sentir essa dor. É mais pelo tempo que eu não rodo com a moto que fica com a perna tanto tempo dobrada. Eu sou mais alto. Então, eu fico com a perna muito dobrada com essa moto. E eu acho que é uma questão de costume. Não sentir dor na lombar. Não sentir dor no glúteo. Nada. O banco é duro. É feito um ferro de passar. Mas... Tô de boa. E agradeço muito a vocês também, meus inscritos. Que me ajudaram a alcançar mais uma conquista. Muito obrigado a todos vocês que confiam em mim. Muito obrigado a todos que confiam no meu trabalho. Que compraram motos da Royal Winfield que eu indiquei. Que também não compraram motos da Royal que eu não indiquei. Ou qualquer outra moto que confiam na minha avaliação. Tá aqui. Tudo que apresentaram essa moto eu vou mostrar pra vocês. E o que eu dou maior valor a Royal Winfield Campinas é que os caras nunca me impediram de mostrar nada. Eu sempre mostrei o que foi apresentado a mim e fatos. Não vai ser diferente com a Interceptor. Não vai ser diferente com a Interceptor. Pessoal, chegamos. A bateria acabou. Então eu me despeço aqui de vocês. Um beijo. Até amanhã. A Royal tá logo ali na frente. Então eu tô me despedindo. Que a bateria vai acabar. Beijão pessoal. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.